E acompanhe a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. Uma massa de ar quente deve deixar algumas regiões do estado com temperaturas elevadas nos próximos dias. Como vai ficar o tempo entre os dias 25 de abril a 2 de maio? Uma nova onda de calor está vindo aí e como ela vai influenciar principalmente nos agricultores, o pessoal da cafeicultura aqui em Minas Gerais. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, antes vamos entender o que explica essa onda de calor fora de época. Nós estamos no outono, já éramos para estar com temperaturas baixas. O fenômeno é o nio, continua atuando. Cientificamente já existe uma relação entre o nio e ondas de calor na região sudeste. Nós tivemos aí no ano passado, outubro, novembro, com fortes ondas de calor aqui no estado de Minas Gerais e agora também com onda de calor. O nio está atuando. A partir de meados do meio de maio vão entrar numa situação neutra e a partir de junho volta o fenômeno Laninha, que significa esfriamento da temperatura do mar na costa do Peru e do Equador. Podemos verificar que essa onda de calor vai atuar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. E esse sistema tem origem no Paraguai, entre o Paraguai e a Bolívia, estendendo aqui para a região sudeste do Brasil. Vai se estender praticamente para quase todas as regiões do estado de Minas Gerais. Podemos verificar que há previsão de temperaturas acima de 5 graus em alguns municípios do Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais. Essa cor marrom aqui, temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média nas regiões norte, noroeste, central, sul, zona da mata. Então vamos ver aí os próximos dias com muito calor, baixa umidade relativa do ar, condição excelente, principalmente para os cafeicultores, no caso da secagem do café. Então estamos acreditando que para a cafeicultura vai ser muito boa essa onda de calor temporona aí que está acontecendo no momento. Então vamos lá.